Aviso, este planeta contém plástico. O plástico é uma conveniência viciante que todo ser humano consome diariamente. A invenção dos plásticos se deu para tornar este mundo um lugar melhor. Essa mesma invenção está nos destruindo. Com mais de 150 milhões de toneladas de resíduos plásticos em nossos oceanos, rios e córregos, a inovação está prestes a mudar o mundo, movendo todos nós para frente. Não é hora de mudar a forma de descartar o plástico. Na PoliStream Technology, impulsionamos as possibilidades de reciclagem de plásticos, tornando-os valiosos novamente. Isso realizamos recolhendo o lixo de ontem e o transformando em um combustível valioso através do nosso processo de pirólise. Esse combustível processado é integrado à nossa atual cadeia de suprimentos. Essa integração aumenta a eficiência e o potencial lucrativo do produto final como meio para cada vez mais crescente demanda de energia. Chegou a hora de tornarmos o plástico valioso novamente e o mundo um lugar melhor. PoliStream. A solução perfeita está aqui.